E aí galera do canal, e hoje é um vídeo muito importante Que é simplesmente você se blindar a golpes Não ser mais hackeado no Instagram Quer dizer, não ser hackeado né Porque isso tá sendo tão frequente que pode acontecer com qualquer pessoa Muitos famosos aí sendo hackeado E tendo seu Instagram vendendo eletrodomésticos Não tem nada a ver E aplicando golpes no pessoal Então a primeira coisa que você vai fazer é baixar o aplicativo Google Authenticator Esse aqui ó Pronto, é isso aí, você vai ter que baixar esse aplicativo E lembrando pessoal É melhor você baixar o de cima Google Authenticator Por causa que o de baixo tem umas complicações Mas eu aconselho esse aqui de cima Que é certeza melhor E como também eu já aprendi né A usar esse Google Authenticator Então baixem esse E aí pessoal, eu vou usar esse Instagram aqui ó Um Instagram reserva meu Só pra apostar algumas coisas E você vai vir aqui ó Botão direito lá em cima nos três pontinhos Você vai clicar em configurações Você vai clicar em segurança Você vai clicar em Em autenticação de dois fatores O aplicativo de autenticação é o recomendado, tá certo? Lembrando, não vá pelo WhatsApp nem por SMS É pelo meio aqui ó No meio Clicou ali, configurar Outra maneira embaixo de avançar Aí aqui ó Você vai clicar em Copiar a chave Copiado Você vai lá no seu Google Authenticator Clica no mais Clica aqui em inserir chave de configuração Nome da conta Nome da minha conta aqui Eita, tenho que ver ó Ah, lembrei Pronto, essa aqui E a chave é essa Adicionar Agora não Pronto, tá aqui já Aí você clica aqui no No Elvis XST Que é o seu Instagram Que já tá aqui, né? Você clica no número Copiado Aí você vai lá no seu Instagram Clica em avançar E cola o código aqui Pronto Avançar Autentica Já está ativada Seu Instagram está blindado Avançar E aqui apareceu Uns códigos reservas E esses códigos reservas Você vai ter Olha, escuta Você vai pegar uma folha Ou três folhas E anotar Esses números Porque se você perder o celular Ou perder É, se perder o celular Porque de outra forma Não tem alguém Como entrar não É, se perder o celular Você tem que ter esses números Na sua casa Não é tirando o print Que você vai ter Guardado os códigos Você vai ter que escrever Numa folha E guardar no seu guarda-roupa Ou em qualquer lugar Tá certo? Captura a tela Anota os números Nas folhas E tem a sua conta Blindada Lembrando de novo Copia esses números Numa folha E pronto Toda vez que você Entrar no Instagram Em outro celular Um celular novo Você vai colocar O nome do Instagram A senha E a confirmação Que é do Código reserva Que é esse Então você vai precisar Desses códigos Para entrar no Instagram E ninguém vai conseguir Entrar no seu Instagram Nem que chegue Uma mensagem No seu celular Ninguém vai conseguir entrar Porque vai pedir Esses códigos Ah, e outra Observação importante Você vem aqui Nos três pontinhos Configurações Conta Informações pessoais Aqui pessoal Você tira o telefone Tá certo? Se você tem um telefone Você tira Você tira o número Do telefone E aqui o Gmail Você coloque um Que você saiba E-mail e senha Tá certo? Para entrar Gmail E eu vou ensinar também Como blindar o Gmail E também vai estar Mais blindado ainda E aqui na segurança Você vem aqui Em atividade de login E tira todos os locais Que você tem logado E só deixa no seu celular Ou em um celular confiável E outra Autenticações De dois fatores Já falei Que não é para colocar Whatsapp Nem SMS Somente O recomendado Que é esse do aplicativo E E-mail E-mail do Instagram Você deixa o que Você já tem Informações de login Salva Deixa eu ver Outra aqui Verificação de segurança Ah Verificação de segurança Pessoal Aqui ó Número de celular Você tira Não coloca Deixa sem Autenticações De dois fatores Já tá E aqui pessoal Métodos adicionais Aqui que ficam Seus códigos Aqui ó Códigos reservas Clicou Vai aparecer os códigos Que é para você anotar Ó E aqui ó Solicitações de login Enviaremos uma notificação Para provar novos dispositivos Que tentarem entrar Você desativa Essa opção Tá certo Desativou Pronto Sua conta Está 100% Blindada A hackers É isso aí pessoal Pronto A mediante O que acontece O que acontece A PHENOM O que acontece E a PAN E A GAM